Alves, salve galera, tudo aí com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrad Amito e hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma gameplay com o Milho, mano! Olha que moleque diferenciado, rapaziada! Hoje estamos jogando com o campeão novo aqui, o Milho, né? Aqui na top lane, pra quem não sabe, galera, o Milho é um campeão extremamente forte, certo? Acabou de lançar no LoL E hoje eu vou trazer pra vocês aqui um teste, uma gameplay com ele aqui no top, certo, mano? Ele é um moleque, um molecote, tá vendo? Que ele carrega uma bolsona com fogo, mano, que queima o rabo dos outros, tá ligado, rapaziada? É um moleque diferenciado, tá contra um Darius, mano, uma criança lutando contra um General Noxiano Porra, isso aqui tá injusto, hein, mano, mas bora que bora pra essa partida, rapaziada Humilhou... Ai, chegou o Darius aqui, meu Deus do céu, com licença, cara Poxa, eu joguei ele pra longe? Nossa, mano, eu vou me divertir jogando esse moleque, hein, mano É um moleque com a ti mesmo, tipo, é realmente um moleque, é uma criança, tá ligado, rapaziada? Na pancada dele com o General Noxiano cheio de ódio, sombrio, olha a roupa dele Bora que bora pra essa partida, não esqueça de deixar o seu like no vídeo pra fortalecer Se inscrever no canal caso você não for inscrito e é claro, rapaziada, comentem aí Milho, porque você sabe que o YouTube tá ferrando os canais de vídeo longo E se você gosta de gameplay, rapaziada, comentada, mano, vídeo longo, comenta aí Milho e deixa o seu like, por que que é importante, galera? Porque o YouTube tá meio que só dando view pra vídeos shorts, né, mano E é impossível trazer o gameplay comentado de uma partida inteira em apenas 30 segundos Que é o tempo de um short, então se você gosta dos conteúdos e quer continuar trazendo gameplay completa Deixa o seu like, rapaziada, que aí eu continuo trazendo o conteúdo diariamente aqui pra vocês No canal, certo, mano, e vai ajudar muito no engajamento Porque realmente o YouTube mudou, né, rapaziada Então se vocês não comentam, não dão like Ele não entende que vocês gostam desses vídeos longos, né, mano E começa só a recomendar vídeo curto E atrapalha muito, muito o meu trabalho, beleza? Então deixa o like no vídeo e comenta milho Vai ajudar muito, rapaziada, bora que bora A meta de comentário pra esse vídeo é 30 comentários E é claro, rapaziada, 200 likes pra fortalecer, tá bom? Olha só, fiz alguma coisa aqui Nem sei o que faz esse boneco, tô aprendendo agora Nossa, eu tô dando dano, hein Tô dando dano nele O quezinho dele, rapaziada, você taca o foguinho pra frente, tá ligado? Como vocês puderam ver E causa um dano Se não me engano, o foguinho dá uma quicada, tá vendo? O D'Arc vai morrer, fio Eu sou um milho tenebroso, velho Engraçado, sempre que o boneco lança, ele é forte, né? Boa, estamos causando bastante dano no Darius Tá farmando bem O W dele, não entendi muito bem o que que faz Mas parece ser algum tipo de buff, sei lá Viu, mano? Não vou brincar com esse cara não, tá ligado? Não vou ficar tomando dano de nem não Ah, o E é um escudo e uma cura Fácil Mano, eu tenho muito minhão Mano, tô botando dois caras pra peidar, velho No PBE Tô botando dois pra correr, bicho Botei dois pra correr, viu, família E se o Darius bobear, eu vou matar ele Que aí o bug vai quicar nele, ó Ó, a bolinha quica Vai, bolinha Pinga na cabeça desse cara Quase, velho Tô causando muito dano Tô botando os caras pra sofrer Boa Vem que o Darius podia colar, hein Ah, como eu queria estar de Ignite, cara Olha a bolinha, causou um dano Não matei, mas mandei pra base Então tá suave Vou fingir que vou daivar ele Só ameacei Ele saiu Tá bom, botamos o Darius pra correr, tá Nossa, né, tá botando o Darius pra peidar, rapaziada Como eu falei, o Qzinho dele Se você taca a bolinha pra frente Causa um dano ao monstro, tá ligado O W dele não entende nada Eu vou tentar ler pra explicar melhor pra vocês, tá Se alguém já tiver avançado com esse boneco Já coloca nos comentários aí Eu acho que isso aqui deve ser algum tipo de buff, tá ligado Pode causar mais dano Quando for pra base eu vou ler as skills, beleza? Bora Passiva do milho, tá? Quando as habilidades de milho tocam em campeão aliado O próximo ataque, a habilidade dele causa dano de ataque Causa 23% de dano de ataque do aliado como dano mágico Cara, você converte dano de ataque físico em dano mágico Basicamente é isso Que altera as builds que os caras fazem, né, rapaziada Bem simples, mano Ah, para de feedar o bote, mano Meu Deus, até no PBS os bot lane aí, infernal, mano Nossa, mano, que porra O Qzinho dele Milho chuta uma bola de fogo Empurrando o primeiro inimigo atingido Se eu atingir o inimigo, a bola ricocheteia e explode Causando 228 de dano mágico Ah, a bolinha causa dano Simplão O W é interessante Milho cria uma fogueira que segue o campeão aliado por 6 segundos Campeões aliados próximos recebem 10% de alcance de ataque Nossa E restauram 80% de vida ao longo da duração A fogueira também aplica a todo vapor a cada 3 segundos Que da hora, mano É um buff mesmo, realmente é um buff Nossa, dá dano a bolota, hein A bola de cocô dá dano, hein Olha, essa porra explode e causa dano pra caramba, mano Miros liberam a ultimate Miros liberam a onda De chamas reconfortantes Campeões aliados próximos purificando efeito de debilidade de imobilizador Nossa, é tipo uma... É tipo um... Entendi, é tipo a... É tipo um cadinho de Mikael em área Pô, é um campeão bem em suporte, né, mano E eu vou fazer o milho tanque, mano Eu fiz até a runa tanque Os dados me matam, viu Mais que eles sejam ruim Você também fica com tenacidade Da hora, mano Molecotinho que ajuda Tipo... Me lembra muito o Nunu esse boneco, tá ligado, família? Parece o Nunu da Deep Web, mano Nunu bizonho Nunu sem o Lilwamp, tá ligado? Pior que parece, né, molecotinho Deve ser... Deve ser parente do... Eita, 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 eita Vai que eu te ajudo Hein, seu bunda mole Humilha o campeão que ajuda os amigos, mano Fofinho, né O farm tá meio tenebroso Porque eu tô no PBE, né, rapaziada O ambiente de teste O bogueira é meio lagado Meu, caralho, muito lagado Toma a cabeça de bola na cabeça Nossa, mano, o quezão dá dano pra caramba, hein, rapaziada Mano, é cada bolota de fogo no rabo desse cara Que queima mais que as sombras, mano Vou voltar logo Porque eu não sei o que vai acontecer aqui, mano Vai que esse cara me dá um win, louco Ai, fora que eu vou brincar com esse Darius aí sombrio ou nada A OT meio que empurra os caras também, né Mano, o quezão dá dano, hein, tropa? O quezão dá um dano absurdo, velho Abisbruto, mano Nossa, o quezão dá muito dano quando acerta, bonitinho Poxa, cara, bugou tudo Bom que tá em brasileiro, linguagem do Brasil, né, mano A voz Pô, será que eu viro main esse boneco aqui, mano? Main Panther e milho, NA Milho fofinho, todo bonitinho E o Panther cheio de ódio e sombrio Boa, vai latendo na torre Mais, pegando uma barricadinha, tá bom Pô, tô ganhando muito ouro Vou fazer logo um item mítico que aí vai ser bom pra nós, hein Nunca critiquei, meu time tá jogando bem Nossa, o quezinho dá muito dano e puxa muita wave De boa O ataque pra farmar, o ataque pra farmar Ah, acertei o farm, coisa boa, mano Vambora Milho, milho, milho Comedor de milho Caramba, bonequinho diferenciado, rapaziada De verdade, mano Vou falar a verdade Ele é quase um suporte, tá ligado? Essa que é a verdade É um suporte que tem um danão monstro no quê? As bolas de bosta, tá ligado? Olha aí as bolas de fogo levando ele pro céu Voa, meu filho, vambora Da hora É um suporte que, tipo assim Tem um dano absurdo no quê, tá ligado? Eu vou fazer aqui um Tormento do Leandre Porque o boneco é full, full Taca magias, né Fazer a botinha Vamos voltar lá pro top Tem aqui o Cain Tem aqui a mulher no mid brigando Eu dou um TPN, sou meio maluco, hein Eu sou da espécie milouco, velho Participar da violência Nossa, nem precisou Cheguei aqui só pra participar, né Pra dar aquela participada Ganhei os tensos, ganhei nada Tá bom Eu achei que a luta ia durar, né Eu achei que ia ter uma luta de verdade, mas O Yone foi humilhado, velho Coitado Taca a bola de bosta ali também Tomara que eu não roube Mas que eu roubo sem querer Ai Os caras estão falando em outra língua ali, ó Vamos farmando de boa a família Taca a bola de bosta Explode, boa coisa linda 8x8, filho Os caras só tem um boneco lá E eu tenho todo o poder pra cautelar os caras Porque na hora que o Thresh gruda Eu uso meu poder pra ajudar Vamos ver se tem alguém aqui Boa Nossa, aí o Farmer acontece Mano, dá dano esse aqui, hein Esse Q Esse Q Esse Q é a skill dele de dano, hein O Q é a skill de violência, velho Olha só, mano Mano, e dá pra fazer muito trago Só que eu tô rolando o Qzinho Negócio que eu tenho muito medo de dar Eu morro de medo de dar, mano É um boneco muito assustador, velho E sem flash eu não vou brincar, não Eu já tava de kinetic, eu matava esse trouxa Mas todo de TP tá suave Gameplay no top é TPzão, né, rapaziada Tá ligado? Eu vou fazer a build tank O único Q que eu vou fazer é esse aí Um vazar Ficar perdado não, mano Só fugir, irmão Vou só fugir Vou ficar brigando com o Dario Não, porque esse boneco é violento na troca longa Ele gastou todo o dano dele Usou o Ghost também Ele usou o Ghost e eu não usei nada Então tá suave Eu não usei flash, ele usou o Ghost Então tem feitiço de invocador na frente dele Calma Agora eu tive que flechar Nice, tá bom Tentar ajudar, vamos tentar ajudar Boa, rapaziada Deu um ataque, consegui finalizar o cara Pegamos ali o abate Tá suave Esse boneco aqui O negócio dele é com alguém do lado, velho Esse boneco aqui é feito pra ajudar o time, rapaziada O boneco é muito bom Com o Dario vai ser ótimo Porque eu coloco tenacidade no Dario Eu quero ver o Thresh grudar esse Dario, velho Buffo o Dario Boa, garoto Olha o Milho tacando as skills É bom quando tem o time FOD Esse boneco, ele meio que quebra isso, né Boa Tacar o Qzinho Explode a bomba Tumf na cabeça Ai, perdi o canhão Mas peguei o farm Tá bom 71 de farm é 80 Vamos pra base agora Essa mira tá forte Mas tem eu Tenho pra ajudar meus amigos, mano Vou ajudar meus amigos, cara Pô, acho que eu vou fazer o Milho tanque, hein Fazer o Milho tanque é troll? Será? Milho tanque, hein Porque aí eu fico ajudando esse cara aí no mid Pra carregar Rato Pau Pau Atira, rato de bosta Comendo de cocô Vamos Vai, rato Sua kill Eeeh, coisa linda Ae, rato Comendo de cocô Jogou muito, filho Não dá forte, hein Vamos que vamos Tamo bem, rapaziada Recuar um pouquinho Atacou aquele Qzinho maravilhoso Explode a bomba Taca esse bug de congelar Mano, eu vou meter o Milho tanque, rapaziada Igual o Nunu tanque, entendeu Mano, eu tô com vontade de jogar de Nunu, hein Ih, vai ter team fight de dragão Eu tenho TP Eu vou levar a torre Que garante Que confere que eu ganhei o top, né Quem leva a torre ganha ele, né Rapaziada Essa regra é clara, né Vamos usar esse buff aqui pra ver se muda alguma coisa Ah, muda sim, ó O ataque fica mais forte Ganhei o top Levando essa torre aqui, né Rapaziada Configuro a vitória no top, né Todo respeito Lembrando que eu tô jogando no PBE, tá, rapaziada Esse boneco aqui não tem no Brasil, entendeu Boneco internacional Brincadeira, rapaziada Mas é PBE Eita, TP, 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 TP Vou chegar Vou chegar Tá Nossa, ele lascou todo mundo junto, sim Pô, não pode, mano Os cara foi muito, muito no começo, família Tem que lutar devagar, velho Tipo, eles começaram a luta muito cedo, tá ligado E aí não deu tempo de eu dar o TP O rato chegou atrasado Se bem que esse rato tem um pedaço de cocô é a mesma coisa, né Mas, rapaziada Pô, tem que jogar a equipe, né, família Sozinho ninguém carrega, né Nem eu, nem vocês, nem ninguém, né Na luta junto nós ganhava teamfight, eu acho, velho Mas tá suave, acontece Uma luta só Bota Pô, acho que eu comentei a bota de resistência mágica, tá ligado Não, resistência mágica não Bota de dano mágico Meti o item de slow, tá ligado Não sei se é a melhor coisa, mas eu tô testando, né A bicho do milho meio-tanque Agora eu vou fazer o cetro cristalino com o relay Porque eu acho que quando os caras dão o ataque O meu... A minha passeio é fazer os caras ficarem... O sobrefeito de slow O Darius não fez nada de fight, tá suave Nossa, o relay vai ser bom pra esse boneco, hein Pô, é que ele nem parece que tá lutando, tá ligado Ele nem parece que tá brigando, ó A postura dele é muito esquisita, mano Nossa, mano, é muito forte o combo deles, mano Juntou... E é quatro caras, entendeu, rapaziada É muita gente bater, né Eu não posso botar a cara, não Eu tenho que ficar atrás, calma aí Acho que eu meti um itemzinho aqui pra ajudar o time Deixa eu pensar Vou fazer um item de AP Acho que eu vou meter umas ônibus, viu Porque aí na hora que esses caras engajarem em mim desse jeito Eu consigo meter umas ônibus e ficar safe Nossa, deu bom, deu bom Deu bom, é, acho que deu bom Só o Darius fazer o... Ixi, o Darius... Ih, o Darius tava longe, cara Deixa eu matar o Darius Matou, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Posso morrer, mas não O Darius não tá fazendo nada no jogo, rapaziada Mas... Eu tô morrendo Não posso morrer desse jeito Eu tô sem dano nessa merda É, talvez fosse melhor ter que beitar Esse cara vai querer o timezinho, Yanni Ataca Beleza Tô provocando, tô provocando Vou dar a provocar pra ver se os caras vêm Se o Yanni... Se o Yanni der fazer play, eu vou flechar Tão beitando os caras com o rato sem vida O cara sabe que esse é o rato falso, né Boa Não sei porque esse boneco me lembra muito a Yumi Não sei porquê, velho Nossa, causei dano Nossa, velho Matei Cara, nós matamos muito o cara É que nós jogamos com a menos Não matou os caras, né Deu dano, rapaz Matamos dois, mano Sei lá como, velho Acho que é no dano do nosso... No dano do efeito da nossa habilidade Fazer esse item aqui, ó Cajado Aquaflux Eu acho que ele vai nos dar AP Cura e resistência escudo E regeneração de mana Tá bom Ai, que coisa linda, hein Tima esse cara Bota a torre pra arregaçar Tá bom, Rudir Que violência, bebê Vou lá pro bot que eu tenho o TP Pô, causamos muito dano Pegamos três kills Duas kills, na verdade, né Três até agora O foguinho fala com ele, né Também, mano Moleco diferenciado, galera Tem drag agora Dessa vez eu não vou ficar longe, não Eu vou ficar junto com o drag E eu não vou dar TP Eu vou jogar junto Eu errei minha habilidade, família Eu devia ter dado o quezão, entendeu O quezão, não Eu devia ter dado esse bagulho pra frente Pra stunar os caras Eu tenho que stunar essa mulher Quando ela pula no meu time, entendeu Na hora Cara, é exatamente isso mesmo A gente buffa o time, família A gente buffa o time e ajuda eles Tá vendo Sua torre destruiu Boa Ai, tentei stunar ela Eu não consegui Buffa o time, buffa o time, buffa o time Boa, causamos um dano Minha ult cura os caras se precisar Empurrei o trash Boa, matamos o cara Tá bom, velho Buffei o time Stunei o trash Buffei o time Boa, rapaziada Jogamos bem agora, mano É, não tem como É, três campeões frágil Contra um caim azul, né Não tem como Ele vai matar mesmo Cajado aqua fluxo Agora eu vou fazer o item De armadura De armadura não, né Tipo, um item tanque, né Meio tanque Tem armadura Mas não é De armadura o item É um item tanque no geral, né A gente tá estompando O Dario O Dario tá fazendo nada no jogo Ele tá, tipo, bem inútil Tem um campeão muito bom Pra gente poder buffar Que é O Dira Não esquece, galera Tá gostando do vídeo Like pra fortalecer, rapaziada E comenta Milho, rapaziada Que é o nome desse boneco, né Vamos que vamos O que vocês querem ver Que eu faço com esse campeão Posso fazer ability pra ele Suporte, tanque, AP Na verdade, em vez de fazer isso Eu vou fazer o Relay, mano Tipo, pode ser um item interessante Pra nós Eu vou provocar esse cara Vamos ver se ele vai tentar me solar Jogou bem Não consegui stunar Com bagulho mais O Yanni morreu Cuidado Cuidado A gente vai ter que ficar jogando junto Boa Boa Esse boneco junto com o Naso Vai combar muito, hein Aqui é o negócio seguinte Os caras vão flechar E tentar matar nós Certeza Cara, eu dou um dano, mano Eu dou um dano bom, velho Eu dou um dano bacana Quando eu unto, velho Nice Jogamos muito, hein, rapaziada Vai dar um dano absurdo Nos cara Com nossas habilidades E além disso Curamos todo mundo E fizemos o time ganhar Gamefight Tá ótimo Ainda saímos vivo ainda E detalhe Nós tomamos o Yanni inteiro, hein Realmente é um boneco Que ajuda a equipe, né Ele não é um boneco Pra jogar sozinho Olha ele brincando com foguinho Vamos ajudar o time A levar essa torre aqui Principalmente o Jir, mano Acho que o boneco A gente tem que ajudar o Jir Nesse jogo E o nosso queijinho Causa muito dano, velho Acabou, mano, hein Vambora Vambora que o barro Vai nascer daqui a pouco Nossa, o cara tava no mato, velho Desgramado, mano Nossa, Niko Jogou muito, tá E daquela ult Ih, ratão Ih, ratão Ih, ratão nada Jogou bem Matou um ainda Tá bom Impediu ele de fazer baron Fazer o Cetro Relay agora Cetro Relay Cetro Relay, rapaziada Pra dar aquele slow monstro Na hora que não usar a habilidade Tô bem, mano Só o farm que tá meio ruim Mas, pô, tô de milho, né O boneco não é um boneco assim Tipo um trim Dá pra farmar Falta 40 segundos pro dragão Não vai chegar ali Muito bem Pô, eu acho que eu queria comprar Um item de defesa Tá ligado, rapaziada Tipo, de defesa não De visão Mas tá osso pra fazer isso agora, velho Vamos colar ali No bot Ih, tem um buraco aqui, ó Vou ficar junto com o time dessa vez, mano Nossa Gastei meu bagulho à toa Eu tenho que Se o Jir morrer Acabou a teamfight, rapaziada Eu tenho que proteger Se o Jir A todo custo É, morreu Mesmo com minha proteção Tunei dois Cara, vou tentar só ganhar tempo Enrolar E ele vai voltar pra trás Tá suave Foda-se Ficar aqui enchendo o saco deles O Drag eles vão fazer, não Só que acho que eles fazem Tem muito dano O Jir trolou Se matou sozinho, velho Não recuava, hein A gente vai só se matar A gente vai parar o Drag Pô, o Jir Não pode dar dessas emocionadas, velho Gastou gosto Tinha tudo pra se matar Tentar fazer o heal up Pra gente ver se não consegue dar slow, né Tomo bem Pode forçar um Baron, talvez Eu acho que é uma boa ideia Se afasta, se afasta Se afasta rato burro, mano A tua DC tá bom Ah, é bufando o cara Tá vendo, rapaziada Ajudando o cara, entendeu Dando um buff pra ele, mano Escudo Ah, está bom Pegamos um Baron Agora eu vou dar uma splitadinha, né Mais que eu não seja Um trinta merda da vida Eu consigo ficar no top Splitando com a inteligência, né Existe fogo Em todas as coisas vivas Eu vou comprar relive Porque não vai ser útil agora Não vai ter teamfight Se tiver teamfight Eu vou evitar Porque eu quero manter O meu Baron Até o final do jogo O item da tenacidade Ajuda muito Boa Ajudamos ele, mano Nice A minha ult Da tenacidade Família Vida E também um pouco de Que tira qualquer controle De grupo Que o cara estiver tomando Então é muito bom Pra quando tiver Campeão E como o Dyr Que ele se joga Tá vendo Ó, escudo pro Dyr Pô, é nosso Tinho Goupei ele Ajudei ele Novamente Quem era pra bater Não bate, entendeu Aí o Dyr Fica sozinho Coitado É ratão Você morreu Mas você cumpriu Sua missão Quer levar a torre Fazer o Relay agora O time entregou Tá vendo, rapaziada O time entregou Perdeu o Baron Mas tem uma pessoa Que tá com o Baron Essa pessoa Chama-se Conrado Mito, irmão E eu não vou devolver Esse Baron nem ferrando Tem cura lá? Fazer corta Fazer o corta da cura Que eu vou ajudar Muito o meu time Então, bem Lá e 15 assistências Há muito dano E além de tudo isso Rapaziada Tão muito tanque Só falta um inibidor Pra não levar Que coincidentemente É o do top Não, não precisa Esse Ujir Tem que estolar As Darius Encontro o Darius Estunado Eu tenho muito recurso Pra sair vivo Rapaziada Tem minha Uj Tem meus escudos Tem meu foguinho Que segue meu rabo Os caras Vai ter que voltar Pra cá Se os caras Não voltar Caia a base Ele inteira Aqui pode ser O Kayn Pode vir correndo Em direção a mim O Yann Também pode lutar Eu vou acompanhar Meus minions com barra Botar os minions Pra trabalhar Botar os minions Acabou o barra Dos minions O time tá com medo De eu morrer Mas eu tenho ult Tenho tudo Rapaziada Eu tanco muito Irmão Eu vou levar Essa torre Fio Kayn GG Lindo hein GG Milho Puta Ajuda o time Ajuda o time Aê Bora Rapaziada É o milho Meu parceiro Milhozinho O mundo do Deep Web Rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça Deixa o seu like Se inscreve no canal Muito obrigado a sua presença Eu sou o Kayn No Mito Esse foi o milho top Comente milho Pra ajudar o canal Até o próximo vídeo Família E tchau